Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Está tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vovó e eu, está tudo bem com a gente, graças a Deus. Sempre agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui gravando mais um vídeo para mostrar para vocês. E hoje é sexta-feira, sextou de novo, chegou o final de semana. Desejando para todo mundo um ótimo final de semana. Uma ótima sexta-feira, um ótimo sábado, domingo, descanso para todo mundo. Tá bom? E a vovó está aqui mexendo com a cebolinha. Mamãe, cumprimento, pessoal. Boa tarde, meus amigos. Minhas amigas de todo o país, de todo o Brasil, de todo o mundo. Todos que estão nos assistindo, do nosso canal. Vou jogar o desejo tudo de mão para vocês, viu? Uma boa tarde, um bom final de semana, que hoje já está aproximando, final de semana, sexta-feira. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, viu? E a vovó está aqui, agora. Espera aí, mamãe, vamos ver aqui, ó. Qual que é a função desse vídeo? É para mostrar para o pessoal os quatro erros que as pessoas cometem quando vão plantar a cebolinha. Não é isso, mamãe? Você falou que vai mostrar para o pessoal que o pessoal comete os erros mais frequentes que as pessoas cometem quando vai plantar a cebolinha. Né, mamãe? Elas cometem quatro erros que não podem, não pode cometer. Né, mamãe? Pode acontecer e muitas vezes acontece, né? Então vamos lá. Qual que é o primeiro erro? O primeiro erro é você não preparar a terra bem preparada. Ah, tá. Os panetas, se você for plantar numa vasilha, num vaso, quando eu posso plantar. Essa aqui é bonita. É, você tem que cavar essa terra aqui, quando você vai plantar, você tem que cavar ela todinha, revirar ela todinha. Ah, é? É, retornar, revirar ela todinha, misturar o esterco na terra, para tornar adubar de novo e misturar, bem misturar. Trabalhar bem a terra, né? É, do jeito que a terra fica bem soltinha, sabe assim? Sei. Aqui é a terra que vai grudar, né? Aí quando vai plantar, ela fica assim, ela cresce forte. Então, o segundo passo que a gente pode resolver é você plantar fora da lua. A lua que a gente planta, né? Então, peraí, mãe. O primeiro erro que a pessoa comete é não preparar a terra corretamente, né? Então, a terra, adubar, estercar, a terra tem que estar muito bem preparada. Eu entendi. A terra é misturada com o esterco. Qual o esterco? De vaca? Eu põe o esterco de galinha. Muita gente gosta de usar, sabe? Sim, entendi. Só que eu, agora ultimamente eu estou usando mais esse, que eu não mexo com galinha mais. Esse é de quê? Esse aqui é o esterco de galinha com a terra, sabe? Ah, tá. Então, se a terra for, ela for uma terra assim, meio grudenta, tem que colocar um pouquinho de areia. Ah, tá. Tá entendendo, pessoal? Aí você coloca um pouquinho de areia, pra ela ficar solta. Aí você colocar areia ajuda bastante? Aí ela solta, sabe? Aí ela mistura com a terra, que ela é meio grudenta. Entendendo aí, pessoal? Olha a dica da vovó. Misturar um pouquinho de areia na terra e no esterco. Um pouquinho de areia no esterco com a terra. Aí a terra fica soltinha, ela não vai grudar. Então, só você. Então, esse é o primeiro erro, né? A primeira dica que a pessoa tem que fazer é preparar bem a terra. Preparar bem. Principalmente se for plantar no vaso, né? A terra, e ter muito cuidado pra, assim, por exemplo, se plantar, tem que cuidar também, direitinho. Igual foi ali, né? Então tá, o segundo erro que a pessoa comete é não olhar a lua, né? O segundo é você olhar a lua. Pessoal, não olha a lua. Se você plantar a cebola na minguante, não vai prestar. Ah, tá. Tem que ser na nova, porque na nova ela vem com a força toda, sabe? Pessoal, então, você que quer plantar a cebolinha, você que nunca mexeu com plantar a cebolinha, resolveu fazer uns vasinhos aí na sua casa, pra você ter pro seu consumo, primeiro você prepara a terra, tá bom? E depois, se for plantar no vaso, prepara a terra, junta um pouquinho de terra, um pouquinho de esteco, um pouquinho de areia, põe aí no vaso, né, mamãe? E olha a lua, pessoal, a lua de plantar a cebolinha, a lua nova, né, mamãe? É o segundo erro que a pessoa comete, é não olhar a lua. Se você plantar na minguante, ela não vai ficar boa, ela não vai desenvolver. A lua nova, a muda vem com aquela força, os brotos vem com aquela força. Agora, se a terra também tá preparada, você plantou na lua nova, ela tem só que ficar boa, né? Entendi. Então tá, o segundo erro é a lua, né, que a pessoa não olha. O terceiro erro que a pessoa comete quando vai plantar a cebolinha. Agora, o terceiro erro é isso aqui, ó. Se você plantar a muda, se você não fazer isso aqui, ó. Ah tá, tem que cortar. Essa aqui chama de barba, a gente chama de barba, né, é raiz, né? Sim. É raiz, você chama de barba, eu chamei a barba. Tem que cortar. É. Então o que você vai fazer? Porque essa aqui, por exemplo, ela já, eu tirei ela aqui, ó, tá vendo? Uhum. Ela tirou para o meu trapeçolho. É a parte que eu tô apanhando, tô apanhando para usar agora. Esses dois aqui, eu comei... Explica aí o negócio aí para nós ver. Essa aqui eu não usei. Então, como essa aqui, ela já produziu o fruto que ela tá ligando, essa aqui, ó. Tá. Agora ela vai plantar de novo. Agora, para mim, tornar, plantar ela de novo, para ela tornar, produzir. Mostra aí. Igual essa aqui, eu vou ter que fazer a mesma coisa, igual eu fiz aqui. Então mostra aí o que tem que fazer. É cavar de novo, eu vou ter que fazer o mesmo processo. O terceiro erro é a pessoa não fazer isso aí, né? O terceiro erro é isso aqui, ó. Você vai ter que fazer tudo de novo, ó. Porque esse aqui, o fruto que já tinha de dar, já deu. Agora aí, você faz isso aqui, ó. Você corta de lá. Eu não vou plantar agora, tô só mostrando. Só mostrando. Né? Aqui você corta de cá, corta de cá. Agora, você arrumou uma terra boa. Você olhou a lua, você plantou. Essa muda pode ser fininha, mas quando ela vem... Nossa, o que é? Quando ela vem? Ela vem com toda a força. Aqui, ó. Olha o que você vê. Você vê a esperança aí, ó. Né? É. Então, isso aqui foi plantado na lua nova. Foi bem preparado o vaso. Então, esse aqui... Mostra aqui, mãe, você que só fez aí. Mostra aí. Aqui, pessoal, ó. Então, aqui, ó. O terceiro erro é esse aqui. A pessoa plantar e não cortar essa raiz e não cortar as pontas, né, mamãe? Tem que plantar só isso aí, ó. Pois é. E muitas vezes as pessoas não cortam, né? Então, é um erro que a pessoa comete. Não tem como sair o broto, como ela dá fruto, né? Então, esse é o terceiro erro, né? Tá vendo? Aqui é a muda, ó. Então, o terceiro erro é esse que a pessoa comete. Não cortar a raiz e não cortar as pontas. Não é isso? Isso. Então, tá bom. Justamente. Então, tá aí, pessoal. Se você for plantar aí, ó. Primeiro, né? Preparar a terra. Depois, olha a lua, a lua nova. E depois vai cortar, né? A barba, como se diz a minha mãe, da cebola. Que é a raiz e as pontas. E agora, o próximo passo, mamãe. Qual que é o quarto erro que a pessoa comete quando vai plantar a cebolinha? Tá aqui. Ah, tá. Quatro, né? Esse aí, só errou nele, né? Esse aqui. Não, não. Eu até aqui furei. Só. Não furou direito? Porque eu não furei. Como precisava de furar. Eu tinha que furar. É igual isso aqui for furado. Entendi. Um buracão grande pra água entrar e a água tem que cair. Penetrar. Ela tem que penetrar, molhar a planta, a raiz. Isso aí. E ela vai embora. Ela vai lá que escorre debaixo da mesa. Entendi. Então, ela não fica parada, sabe? Então, a raiz não fica aquela coisa. Então, tá. Então, essa aí aconteceu isso com ela? Essa que aconteceu, que eu tava com um pouco de pressa, né? Eu furei aqui debaixo aqui, mas não furei. Não furou direito. Um buraco maior pra água soltar. O que que tá acontecendo? A água tá... A água tá ficando parada nela. Eu nem tô podendo voar todinho. Eu quero mostrar pra vocês o barro que tá no fundo. Ah, sei. Tá melecando. Foi um erro gravíssimo, né, mamãe? Vira, vira. Não pode nem voar, tá? Tem jeito, não. Tá vendo? Tá. É, petecou mesmo, hein? O que que acontece? Ela não tem... É, como é que ela vai crescer, tadinha? Virou uma maçaroca, hein? Um grude na raiz dela. Então, quanta raiz vai desenvolver? Aqui, ó. Tem jeito, não. Ó, você tá vendo aqui, ó? Olha, você vê que dó? É mesmo. Não sai. O que que eu vou ter que fazer agora? Você vai ter que trocar ela, né? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou arrancar tudo. Depois eu vou despejar esse vaso no chão. A porta, a terra. Não agora, porque... Senão o vício fica grande, né? Não tá no dia de plantar, sabe? É, não tá na época de plantar, não. A lua não é nova. Não tá ainda, aqui, ó. Aqui, ó. Ó, pra você ver. Ó, que dó. Virou um grude na raiz dela, você tá vendo? Ela não tem como ela espalhar a raiz, soltar, desenvolver, soltar um broto. Ela pelejou. Que dó, hein, mamãe? Mas não foi possível. É igual um remédio, quando você toma ele, que ele te faz bem, não faz mal, mas também não faz nada possível. É, mas no caso dessa aí, ela encruou ela, né? Que ela não desenvolveu, tadinho. Ela ficou parada. Paralisou, hein? Ó, pra você ver como que ela vai crescer. Então, tá bom. O quarto erro que a pessoa comete é isso aí, ó. Não furar direito o vaso e o que acontece? A água penetra, mas ela fica ali, ela não sai, mamãe. Agora, o que que eu vou... Aí puder essa raiz. Aqui, ó. Agora, o que que eu vou ter que fazer pra me consertar essa perquita, a perquita, a perquita? O que que eu vou ter que fazer? O dia que eu for plantar, vou despejar no chão, vou colocar um pouco de areia, pra ela ficar solta, sabe? Pra ela ficar soltinha. Vou furar, bem furado, pra água não ficar parada, pra água soltar e vou pôr areia pra me controlar a terra, tá vendo? Entendi. É, tá. Ô, pessoal, então tá aí, ó. A vovó Geralda contando aí as dicas, né? Pra cebolinha, plantar a cebolinha e ela fica bonitona, igual essas aí. Olha que beleza da cebolinha da vovó. Mas essa aqui não conseguiu, ó. Essa aí por conta do erro que ela cometeu, né? Não furou direito o vaso. Olha uma panqueca aqui, ó, de um grude, tá vendo? Entendi. Aí, como é que a raiz sai? Como é que ela cresce? Não tem onde ela crescer, ela fica presa. Então, aí, acontece assim, ela fica de jeito. Então, tá, vamos despedir aqui, então, do pessoal. Pessoal, então, esse é o vídeo de hoje, tá, o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? As dicas da vovó aí, pra você que vai plantar cebolinha. Você que ainda não plantou, né? Você que vai começar agora. As dicas da vovó aí, ó. As quatro ecas que a pessoa comete quando vai plantar cebolinha. A vovó falou aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem todos com Deus. Um bom final de semana pra todo mundo, tá bom? E deixa aquele like, pessoal, pra nos ajudar. O joinha, viu? Comenta aí o que vocês acharam da cebolinha da vovó. Das dicas que a vovó tá dando aí pra vocês. E vocês que curtem os nossos vídeos. Nosso muito obrigado. Deus abençoe vocês, tá bom? Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, tá? Se inscreva no nosso canal, né? Ativa o sininho das notificações, pro YouTube mandar, notifica vocês, toda vez que a gente postar um vídeo novo. Mamãe, despede, pessoal. Pois é, a vovó também vai ficando por aqui, né? Que a sua cebolinha, despedindo de vocês. Um forte abraço pra todos vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Vovó Geraldo. Alô, pessoal. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Tchau, tchau.